Já estamos aqui na zona arqueológica de Tulum E hoje vamos conhecer as famosas ruínas Também vai ter cenote, vai ter muita coisa E o dia promete Promete Bora lá Vem com a gente Uma cidade moderna malha Se construiu no ano 900 d.C. e se abandona no ano 1500 d.C. Que quer dizer que é uma das últimas cidades construídas antes da chegada dos espanolos Olha quem está pertinho da gente E todas as ruínas maias em volta Muito legal caminhar aqui para essa área arqueológica de Tulum Ver essas ruínas de perto É, e o mais interessante é que a gente fez esse passeio aqui com a guia Aí ela é da cultura maia, ela tem descendentes maia, a família dela fala a língua original E ela explicou muito disso aqui para a gente Porque vir para cá e só olhar as pedras, as ruínas sem entender Eu acho que não faz tanto sentido E o mais legal ainda é ouvir a história de alguém que conhece esse tudo Ela falou que esse é um dos sítios arqueológicos mais modernos que tem A guia explica que aqui está faltando a parte de madeira Porque eram bem altas essas casas e o telhado que era de palha Como as pedras, as rochas são mais fortes é o que sobrou de tantos anos Mas essas casas eram bem altas e por isso que falta um pedaço Dá a impressão de que falta uma parte delas E essa daqui é a única cidade maia com vista para o mar Tem esse marzão aqui no fundo Hoje o sol saiu Está bem mais bonito Esse passeio aqui a gente não vem de forma independente Porque tem essa questão do guia Da história É, da história E tem os cenotes também Que eles têm um acesso mais difícil Aí nós pegamos com a agência que é Brasil em Cancun Uma agência que eles têm guia brasileiro, né? Eles pegam a galera lá em Cancun, em Playa del Carmen Como a gente já estava aqui em Tulum A gente marcou de encontrar com eles aqui mesmo Dizem que os maias eram baixinhos, ó Aí a entrada é baixinha E o outro tem até que dar uma baixadinha É que eu acho que eles até abriram um pouquinho A outra entrada era mais baixinha Agora paramos aqui nesse restaurante para almoçar Olha que legal O telhado Dizem que era assim, que era antigamente os telhados lá das ruínas Acabamos de almoçar O almoço já está incluído no passeio E agora vamos para o cenote Bora lá Essas mães falavam para não nadar depois de almoçar Mas o cenote vale, né, galera? Vale Para entrar no cenote tem que tomar uma ducha ali Tirar protetor, hidratante Tirar protetor, todas as impurezas Para manter preservado o ambiente Bora, bora lá Esse cenote se chama cenote dos orros Esse é o orro primeiro Primeiro orro Uau, olha só Este lugar Que demais Surreal Tem uma galera ali mergulhando com cilindro Que demais Finalmente os perrengues acabaram E agora a gente vai curtir Esse lugar maravilhoso Paulo Augusto devidamente preparado Com o colete Que é obrigatório Curtiu o visual lá embaixo Isso aí Vambora Bora Nossos dias de perrengue acabaram Mais ou menos Nossa senhora Que barrigada Barriga e bonita A outra pegou o colete Grande Olha a situação Tá difícil aí? Tá Nossa, o cenote é sensacional Que lugar maravilhoso Incrível realmente Água transparente Azul Piscina Maravilhosa Reformação rochosa De uma caverna As crianças ali se acabando Muito legal Muito divertido também Muito bom mesmo Olha que demais Nossa natureza é muito perfeita E essa galera que está ali no cilindro Elas acessam o segundo olho Por 45 minutos Mergulhando aqui de cilindro Sai na outra parte Como aqui se chama Cenote dos Orros São dois olhos Dois orros Lá seria o segundo E agora estamos indo Para outro cenote Takibihá Takibihá Que louco O pessoal está entrando Num buraco Que lugar sensacional Maravilhas da Engenharia Celestial É um negócio muito louco Você entrar num buraco E sair num lugar desse É uma caverna Nossa Mas Incrível Incrível assim Aquelas coisas assim De Deus mesmo Maravilhoso Olha que demais Aquelas estalactides Muito perfeito A água Bem mais finicura É Gente Depois do perrengue Que nós passamos ontem Não dá nem para acreditar No dia de hoje Tão incrível Que lugar é esse Gente Surreal Surreal Sensacional E o dia foi incrível Também né Conhecemos os ruínos E depois esse paraíso natural Cara Que não tem nem palavras Quando o Guto entrou Ele falou que estava gelado Mas logo depois O corpo acostuma Nossa Achei que estava muito gostoso Dá até dó de sair da água Uma delícia Maravilhoso A galera já está indo embora Mas A gente veio aqui Se despedir de vocês Falar que esse passeio Tem que entrar Para a lista de vocês Depois do perrengue Que a gente passou ontem né É Nossa Hoje não tem nenhum perrengue Total Comodidade E olha isso aqui Maravilhoso Paraíso Além do passeio cultural Lá das ruínas de Tulum É Nós pagamos 100 dólares Nesse passeio Pode variar conforme a época É só vocês consultarem A agência Brasil Cancun Contato está aqui Muito bom Muito bom E a gente ainda vai explorar Muito mais Vamos para Izamorreres Cozumel Então acompanha a gente E Bora Desbravar o mundo Bora Tchau